Abertura Vai ter a posse de bola, tem jogadores talentosíssimos do meio para frente, então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. Olha o cruzamento. Termina bem, trabalha mais atrás. Tem uma vexinha. Tem uma vexinha. Tem uma vexinha. Que campeonato é esse? É rodada, rodada, jogo a jogo. Gol a gol. Tem a bola, vem baixinho. Tem a bola, vem baixinho. Arrumou, bateu. Gol! Gol! Ah! Su... O que é isso? O que é isso? Olha o cruzamento E toma levantamento Adiantando Boa bola Boa bola 66% de bola rolando Estamos com 20 minutos de bola rolando E 10 minutos de bola parada Desses 30 minutos de jogo aí Que você vê no alto do seu televisor O que você vê no alto do seu televisor? Aplausos 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 Tem 5 minutos mais os acréscimos Para tentar o gol salvador Aplausos 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 ...adiantando com a bola tocada na direita. 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 Saiu a bola. ...adiantando com a bola tocada na direita. 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 E tome levantamento na segunda trave Bate para o gol Gomes sai jogando, tentou passar Busca o empate no finzinho Está no meio Bateu Gol, sabe de quem? Gol, bate para o gol Foi forte demais Futebol na Globo Aqui a emoção Itaú, leia para uma criança Isso muda o mundo Está no meio Apita André Luiz de Freitas Castro Fim de papo